essa daí é a TH60 qual que é a mais acima? até a TH180 TH é só até 80 aí depois é SD 100, 105 120 160 160 180 aí já é pra um porte maior mesmo né pra clubes no caso 100 mil litros 150 mil litros caramba então essa daí ela é pra a TH60 é pra 60 mil litros a piscina aqui tem uns 30 mil no máximo que show cara vai aquecer pra caramba tô explicando pro pessoal aqui que não é só também o aquecimento né tem como eles vão entrar como eles vão sair né o gerador de cloro que é uma ideia top né cara é um sistema que gera um cloro meio que natural né através de micro-organismo e já aí já diminui a quantidade de produto químico né na verdade o cloro é gerado através do sal né cloro é gerado através do sal do sal joga o sal na piscina e o gerador de cloro transforma o sal em cloro o gerador de cloro vai tá trabalhando transformando o sal em cloro você não tem necessidade de colocar aquele sal aquele cloro tradicional né aquele cloro químico que é jogado na água você joga o sal e o gerador vai transformando o sal em cloro e isso daí também pensando na questão da pele por serem idosos reduz também o impacto né de produto químico na pele do idoso você não tem aquele cheiro forte né aquela irritação né entendi é isso é é um diferencial muito grande